A Guardação do Serviço recebeu informação da Central de Emergência, que no bairro Jardim 1 ali, teria um suspeito com uma arma e com uma fata, ameaçando a sua convivente. Diante das informações repassadas da Central, a Guardação do Serviço chegou no local, onde encontrou o suspeito no quintal da residência, onde o mesmo foi convidado a sair para fora para fazer o interrogatório do mesmo, onde foi notado que o suspeito se encontrava com um volume na cintura. Diante de mão, a guarnição fez a abordagem, onde foi encontrada uma arma branca, faca, na cintura do mesmo. Logo após conversar com a vítima, a vítima falou que o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica e ficou nervoso na residência, quebrou alguns objetos da residência. E a mesma também mostrou a arma que o suspeito estava utilizando, uma espingara calibre 5.5. Diante dos fatos, a Guardação do Serviço fez a detenção do suspeito, juntamente com os materiais apreendidos, encaminhou o suspeito para a delegacia civil.